O corpo de homem encontrado na região metropolitana de São Paulo, a vítima, está sendo identificada. Ele foi encontrado com pano na boca e maca de violência em todo o corpo. Acompanhe. Uma estrada que serve de rota para o crime. Muitas vezes a gente escuta histórias que vêm de longe, né? Que daqui mesmo a gente conhece as pessoas que moram aqui, né? A população. E a população daqui é uma população sossegada, um pessoal sossegado. E o mistério de um homem encontrado morto no meio do caminho. O corpo foi visto por quem passava pela estrada e acionou a polícia. Moradores da região não escutaram tiros nem ouviram barulhos de carros durante a madrugada. Quando acordaram cedo, ficaram assustados com as viaturas da polícia. Na hora que eu estava vindo para lá para comprar um negócio no mercado, eu vi as viaturas passando para lá. E depois passou para cá. Só que a gente não sabia o que era. E depois eu fui ver o negócio no meu celular que eu vi. Esse local onde nós estamos é a estrada do Montanhão, que fica no ABC Paulista. Pessoas que são vítimas de violência e mortas são deixadas aqui. A gente consegue perceber que é uma estrada onde há uma mata fechada e, claro, não tem nenhuma câmera de segurança. Isso acaba dificultando muito o trabalho da polícia. O local também não tem qualquer tipo de iluminação e, por isso, os criminosos costumam circular muito por aqui, principalmente durante a noite. O acesso é difícil e, em dias de chuva, é ainda pior. Agora, apenas uma investigação vai poder dizer quem era o homem e por que ele foi morto. A polícia analisa se a vítima foi baleada ou enforcada e estava com um pano amarrado na boca. Marcas de agressões no pescoço, no braço e no rosto. O caso foi trazido para esta delegacia, que fica em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. O homem não carregava documentos e, por isso, a polícia agora procura outros caminhos para tentar identificá-lo. A gente fica com dó, né, porque a gente não sabe do tipo que foi que aconteceu. A investigação vai ser encaminhada para o setor de homicídios de Santo André. Apenas o laudo da perícia vai dar pistas sobre o crime. A estrada do Montanhão fica no limite de Santo André e São Bernardo do Campo. Isso é normal. Aqui é normal. O caso mais emblemático envolvendo o local aconteceu em janeiro de 2020. Três corpos carbonizados foram encontrados no porta-malas de um carro de luxo. Eles eram dos empresários Romu Yuki e Flaviana Gonçalves e de Juan, filho do casal. Todos foram mortos e depois queimados dentro do carro da família. A filha do casal, Ana Flávia, e a companheira dela, Karina Ramos, foram presas dois dias depois, acusadas pela polícia de participação no crime. Nada, quando é nada! Monstra! Justiça! Monstra! 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 Em dezembro do mesmo ano, o corpo de outra mulher foi achado carbonizado na mesma estrada. O nome dela não foi revelado. Mais recentemente, em agosto de 2021, os corpos de dois homens foram abandonados na estrada de terra com sinais de violência. O que mais chama a atenção é que eles estavam amarrados em cobertores. Agora, investigadores da Polícia Civil precisam juntar as peças para descobrir qual crime está por trás desse novo corpo encontrado na estrada, que é um dos pontos de desova mais conhecidos da região metropolitana de São Paulo. O que mais chama a atenção é que é um dos pontos de desova mais conhecidos da região metropolitana 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 da região metropolit Obrigado.